A Vida Gocha Olá! A Vida Gocha parece não lhe dar o que fazer o suficiente. O apresentador tirou parte do seu tempo para responder a quem? Com curiosidade normal lhe pergunta coisas como, por exemplo, se um é marido, o outro o que é. Gocha mostra-se no vídeo verdadeiramente incomodado, por vezes amargurado, de vez em quando fazendo passar remoques. Algumas vezes o tom chega mesmo a ser um pouco desagradável. Gocha julga-se a última bolacha de pacote, mas eu gostaria de lembrar que os programas de televisão que ele apresenta, tal como os outros apresentadores, aliás, são vistos por apenas 3 pessoas em cada 100. Repito. 3 portugueses em cada 100. E já é uma sorte. Sim, Manoel Luís, a gente sabe fazer contas. Cargocha, eu, com audiências destas, no teu lugar, não tomaria esses ares da vedeta de Hollywood. Mas enfim, consta que já chegaste aos 70, ou por lá perto, portanto, lá saberás. Ora veja-me. Olá, boa tarde. Quando eu falo do Rui, e falo algumas vezes, eu digo sempre o Rui, porque esse é o seu nome. Nunca digo o meu marido. Mas poderia dizê-lo perfeitamente. Contudo, os sítios na internet que estão ligados às revistas do dito social, ou aos sítios ligados às notícias dos famosos, referem sempre o Rui como o marido de Manoel Luís Goxa. E falo muitas vezes no casal formado pelo Rui Oliveira e por mim. Ora, muito bem. Isto suscita logo diversos comentários do género marido. Então, se este é marido, o outro é o quê? Marida? O outro é que é fêmea? Casal? Casal é formado por homem e mulher. E atiram-me mesmo, muitas vezes, com a Bíblia. O mundo está perdido. E atiram-me com a Bíblia. Então, comecemos pela Bíblia. Nada contra. Eu não tenho religião alguma que manipule o meu pensamento e a minha alma. Deixo isso por conta da minha consciência. E tenho-me dado muito bem ao longo da minha vida. Se você quiser continuar na Idade das Trevas, tudo bem. Mas então, deixe-me explicar-lhe o que é o casal. Qual o significado da palavra casal, se bem que a palavra tenha muitos significados. Até em termos agrícolas. Veja só. Mas, casal, na minha Bíblia... Coloco aqui a palavra Bíblia entre aspas. Com todo o respeito por aqueles que leem a Bíblia, seguem a Bíblia. A minha Bíblia chama-se Dicionário. E, neste caso, são 12 volumes do Dicionário de Língua Portuguesa. Vamos lá à palavra casal. Casal, segundo este dicionário e todos os outros, é um conjunto formado por dois cônjuges. Mas há mais. São duas pessoas unidas por laços de intimidade afetiva e ou sexual. O mundo não está perdido, como alguns dizem nos comentários. Não. O mundo que queremos é que ele esteja cada vez mais justo e que seja cada vez mais inclusivo. Por isso mesmo, a 5 de Junho de 2010, vejam só, estamos a celebrar 13 anos, o casamento entre pessoas do mesmo sexo passou a ser legal. Passou a existir à luz da lei. Por isso, há 13 anos que existem, para além do casal formado por homem e mulher, existem casais formados por duas mulheres, mulher e mulher, e por dois homens, marido e marido. O Rui é marido, neste caso, do Goxa e o Goxa é marido do Rui. É simples. Não tenho que fazer um desenho, pois não. Até porque não tenho jeito. Eu dou comigo a pensar, muitas vezes, o que é que levará certas pessoas, porque é só para estas pessoas que eu estou a falar hoje, a usarem do seu tempo, e o tempo de vida é tão precioso, para te serem este tipo de comentários sueses. Pois não sabe o que é que quer dizer suês, então vamos a outro volume do dicionário. Comentários sueses, ora, comentários sueses, dê-me só aqui um segundinho, cá está. Comentários sueses são comentários vis, baixos, ordinários, grosseiros, ignorantes. A ignorância é muito atrevida. E quase sempre o preconceito nasce da ignorância. Se estas pessoas lessem mais, ganhavam riqueza de vocabulário. Sabiam perfeitamente o que é que quer dizer a palavra suês, por exemplo. E, sobretudo, ganhavam uma cabeça, uma mente mais rasgada. Porque por estes comentários eu só posso ver ou antever uma pessoa de pensamento estreito, de pensamento pequeno. É por isso que eu digo muitas vezes para estas pessoas, ganhem uma vida. E já que estamos a falar de vida, isto bem maior, deixe-me perguntar-lhe. A minha vida interfere com a sua? A minha postura na vida prejudica a sua? Prejudica? Aí então permita-me um conselho. Procure ajuda. Procure ajuda porque isto não vai melhorar. Até à próxima. Música 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 Música